Acabamos de assinar um decreto com providências em relação ao coronavírus. Primeira atitude é de determinar higienização especial para todos os transportes públicos dentro do Estado da Bahia. Isso vale para o transporte municipal de cada cidade, intermunicipal, interestadual e mesmo para todos os transportes escolares, sejam eles privados ou públicos, feitos pelas prefeituras. Outra medida importante que consta desse decreto que eu assinei é o monitoramento, a medição da temperatura das pessoas que chegam no Estado da Bahia. Pelo aeroporto de Salvador, de Porto Seguro, de Barreiras, pela estação rodoviária de Salvador, pelas BRs que dão acesso principalmente aos passageiros que vêm do Rio e de São Paulo. Então vamos ter um posto avançado lá na BR-116, próximo à divisa do Estado, um posto avançado na BR-101, lá também nas rodovias A242, que dá acesso ao centro-oeste do país. Então vamos parar caminhões e ônibus para medir a temperatura de todos os passageiros, de caminhões e de ônibus, para verificar quem está com temperatura elevada, com febre, e aí não será permitida a entrada no Estado, exceto se for baiano, onde essa pessoa será orientada sob a quarentena necessária a ser feita, principalmente das pessoas que vêm de locais já com casos confirmados. Todos os meses fazemos o recadastramento na data do aniversário de todos os inativos e pensionistas do Estado da Bahia. Determinei a suspensão durante 90 dias desse recadastramento, a partir de hoje. Ou seja, as pessoas estão dispensadas de comparecer ao posto do saque, os idosos, inativos e os pensionistas, para fazer o recadastramento. Portanto, 90 dias de suspensão de todo o recadastramento de inativos e pensionistas do Governo do Estado da Bahia. Determinei também a suspensão de férias e licença-prêmio de todos os profissionais de saúde do Estado da Bahia, sejam eles médicos, enfermeiros ou técnicos. E, portanto, depois reprogramaremos essas férias e essas licenças. Determinamos também a suspensão das aulas por 30 dias, nas três cidades onde ocorreram casos confirmados, Salvador, Feira de Santana e Porto Seguro. Portanto, a partir de amanhã estão suspensas todas as aulas, no setor privado e no setor público dessas três cidades. E o prazo será de 30 dias. E também suspenso todos os eventos que reúnam mais de 50 pessoas, sejam eles religiosos, políticos, culturais. Todos os eventos dessas três cidades estão suspensos por determinação do Governo do Estado. Continuaremos a agir com responsabilidade e com serenidade para conter e garantir a assistência à saúde pública aos baianos e baianas. Legenda Adriana Zanotto